Música E aí pessoal, bem vindos ao Cozinhando com Moretti, bem vindos a minha cozinha. Hoje nós vamos fazer uma receita maravilhosa. Hoje nós vamos fazer picanha, uma bela picanha. Nós vamos fazê-las em tira, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, deixar seu like, ativar o sininho de notificação, compartilhar os nossos vídeos, deixar uma mensagem maravilhosa, uma sugestão de receita que eu terei o prazer de fazê-la aqui no nosso canal. E nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então vamos aos ingredientes para essa maravilhosa receita. Uma peça de picanha e sal de parrila a gosto. Então pessoal, uma peça de picanha de boa qualidade. O que nós vamos fazer? Nós vamos cruzar a gordura. Olha aqui, uma faca de boa qualidade. Nós vamos fazer um xadrez na gordura da nossa picanha. Olha, em toda a extremidade da gordura. Vai dar um charme. Vai ajudar para penetrar a gordura na carne. Olha aqui pessoal, que maravilha. E fica um charme quando ela está selada. Está vendo? Olha que maravilha. Vamos girar a nossa picanha. Aqui o meu açougueiro, o tchãozinho. Ele capricha nas minhas carnes. Olha. Açougue Rodrigues. Baio Fernão Dias. Olha aqui. Olha pessoal. Olha que maravilha. Olha como que vai ficando charmosa a nossa picanha. Aqui uma picanha já tem seu lugar, né pessoal? Olha. Agora pessoal, já estamos com a nossa picanha preparada. Agora vamos levá-la para a churrasqueira. Onde nós vamos selar essa gordura, selar a parte da carne e voltamos. Então vamos lá. Então pessoal, vamos colocar a nossa carne já ao fogo. A churrasqueira já está na brasa. Olha o chiado. Olha que maravilha pessoal. Então pessoal, agora nós vamos virar a nossa picanha. Olha. Maravilha. E vamos selar o outro lado dela. Então vamos lá. Então pessoal, agora nós vamos ver como que está o lado da carne da nossa picanha. Observem. Olha que maravilha. Vamos retirá-la. Vamos jogar com mais firmeza aqui, ó. E vamos trazer para descansar durante 5 minutos. Agora nós vamos deixar essa picanha descansando. Depois nós vamos fatiá-la em tiras. Para depois voltarmos com ela para a nossa grelha. Então vamos lá. Então pessoal, passou 5 minutos que a nossa picanha estava descansando. Agora nós vamos fatiá-la em tiras. Então vamos lá, ó. Uma faca boa. Amolada. Observem pessoal. Observem o ponto da nossa carne. Olha a qualidade dessa carne. Tiãozinho se acertou a mão mais uma vez. Olha pessoal. Agora pessoal, nós vamos voltar com a nossa picanha ao fogo, a grelha. Agora em steaks. Aí nós voltamos. Então vamos lá. Então pessoal, já colocamos os nossos peixes de picanha ao fogo. Agora nós vamos simplesmente deixar no ponto desejado. Finalizando o ponto, a gente retira e faz a degustação dessa maravilhosa receita. Então vamos lá. Então pessoal, observem o ponto das nossas picanhas, ó. Já está no ponto todas elas. Então agora nós vamos retirar, deixar descansando e voltamos degustando essa maravilha. Então vamos lá. Então pessoal, a carne já descansou. Agora nós vamos pegar o steak. Vamos transferir para outra tábua. Vamos fatiá-la. Ó. Olha que maravilha, pessoal. Ó. Olha o ponto da nossa carne. Ó. Olha que maravilha. Agora o que nós vamos fazer? A gente acaba de fatiá-la e voltamos degustando essa maravilhosa receita. Então vamos lá. Então pessoal, carne fatiada. Agora a gente tempera a nossa carne com sal de parrila de boa qualidade. Observe, ó. Ó. Boca salivando, pessoal. Agora, o que que a gente faz? Degusta essa maravilhosa receita. Com as mãos mesmo. Ó. Um salzinho de parrila. Ó. Ó. Olha a gordurinha. Hum. Que maravilha. E bom apetite. Então pessoal, o que acharam da nossa receita? Essa picanha de tiras ficou uma maravilha. Suculenta ao ponto. Uma maravilha. Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. Mas antes de terminarmos. Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Deixe seu like. Ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas. Deixe uma mensagem maravilhosa que eu terei o prazer em respondê-lo. Deixe aquela receita especial para você que eu terei o prazer em reproduzi-la. Nos siga no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.